Beleza pessoal, vocês já se perguntaram como um level 60 joga Bad Wars no MultiMC? Bom, nesse vídeo é exatamente isso que eu vou demonstrar pra vocês. Calma aí, só um minutinho. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Beleza, então como é que um level 60 joga, bora jogar ali ó. Já tamo aqui nesse mapa maravilhoso, onde tem, bom, aquele ciclo infinito que o cara fica correndo de tu. E você não alcança nunca, tá ligado? Você fica correndo, você até cansa, tá ligado? De segurar o W, porque o maluco fica correndo ali demais. Não dá pra alcançar, tá ligado? Eu não sei se eu rusho aqui direto, eu vou pegar mais bloco, eu vou rushar direto, tá? Diretinho, sem dar chance pra ele. Aliás, adicionou aquele negócio, né? O estilingue. Melhor ficar bem esperto aqui. Eu vou também usar bastante isso. Eu não sei, essa galera eu acho que ainda não tá usando. Eu já vi cara usando bastante, aliás, mas tem muita gente que não usa. Beleza, já cheguei aqui. Olha lá. Aí vocês me perguntam como é que eu faço o play. Eu pago aqui os caras pra ficar, tipo, errando a mira. Caraca. Exatamente isso, galera. Eu pago os caras pra eles ficarem errando a mira. E aí eles, tá ligado? Ele vai errar, ó. Quer ver? Tá vendo? É assim mesmo, tá ligado? Aí eu só dou... Caraca, véi. Eu tô lagado? Level 60 é lagado? Hum? Caraca, lagadíssimo. Acho que eu coloquei o bloco, o negócio sumiu. Mas bom pra nós, ruim pra ele. Não está vivo e ele morreu. Acho que não vai dar os blocos o suficiente pra eu me chegar ali, hein? Nossa, esse mapa... Eu não sei se tinha esse daqui antes, mas... Aquilo ali, acho que sempre teve, né? Será que eu vou rushar? Eu acho que eu vou rushar lá no time cinza, que ele tá lá do outro lado. Bora rushar ali pra cima dele. Olha ali o time cinza ali, ainda tem cama, tá lutando contra alguém. Eu não sei quem é, mas eu vou... Vamos chegar lá em cima dele ali. E aí eu vou usar aqui blocos. E aí eu vou colocar aqui uma TNT aqui. Eu não quero fazer... Caraca, eu sou lagado, velho. Eu sou mongo. Caraca, mãe. Ainda bem que eu tinha duas TNT, né? Fui enganado. Beleza. Caraca, galera. Eu tô muito lagado. Minha net tá muito ruim. Eu não é assim, não. Mentira. Eu tô enganando quem? Ela é horrível. Tô usando. Vamos... Vamos ali. Vamos ali também. Beleza, cheguei aqui. Quebrei. O cara, ele até agora tá pensando na vida. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vir assim, eu... O Estivão. O Estivão foi de arrasta. F pro Estivão. Eu vou ruxar aqui nesse Gima. Vou pegar o Gima, né, mano? Porque a situação tá feia, a economia tá meio ruim. Então, vamos tentar aqui pegar aqui o Gima pra ficar resolvido. Pegar aqui o Gima. Olha a Esmeralda. Vamos pegar a Esmeralda também. Tem um time verde ali. Não, não, não. Tem nem tem. Não, R. Não, R. Não. Aí. Valeu. Tá, pega isso aqui. Eu pego isso aqui. Pega isso aqui. Isso aqui. Quero ver... Ai. Oi. Minha cama. Não. Galera, agora virou um negócio de vingança. É melhor eu matar esse cara aqui logo. Então, ele vai acabar matando. Não. Que morrer, galera. Eu sou imorrível, mano. Aí, o time verde, ele perdeu também. Fui Mongo. Fui Mongo. Joguei muito mal, galera. A partida aqui... Tá no papo, mano. Fiz nada errado, ó. Todo mundo perdeu a cama aqui, ó. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Tem um cara vindo. Time verde? Não sei. Tá lá no Dima. Aí, vocês me perguntam, né? Por que que eu ganho PVP? É assim que eu chego... O cara tentou fugir, mas não deu conta, galera. Ele até tentou. Ele se esforçou. Onde eu vou agora, hein? Quer saber? Eu não tenho base. Então, eu vou... Vou pra cá. Ó, o cara tá atacando uma bola de fogo bem aqui em mim. Agora não. Beleza. Tudo de boa. Nunca duvidei. Sempre soube. Obrigado. Sempre soube. Invisibilidade? Hum, perfeito. Aí você senta. Gosta de invisibilidade. Confia em mim, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar aqui essa poção de invisibilidade. Não. Mentira. Não vou tomar, não, galera. Quero um jogo interessante. Vou no PVP sincero. Vou no PVP aqui sincero. Cadê esse cara? Cadê o Rosa? Cadê? Cadê meu amiguinho? Ó, ele ali. Ele tá bem ali. Eu só tenho isso aqui, cara. Eu não vou gastar pra mim aí. Eu tenho sete negócios. Que isso? Vamos ver se ele tá aí ficando só de troll. Vamos tacar uma bola de fogo quando eu estiver andando na ponte. Não. Não tacou, não. Não tá de boa pra mim. Será que ele tá aí ficando só de troll mesmo? Sei lá. Vou pegar aqui umas protection aqui. Bater mais rápido. E é isso. Estou de hack. Vamos. Vamos pra cima dele. Vamos pra cima. Não tem como dar errado, tá ligado? Não tem como dar errado. O cara me viu que tô de medo. É isso. Level 60 pra sair medo em todo mundo. Já tamo aqui nessa próxima partida aqui. Esse mapa aqui é lendário. Embora que também já consegui ganhar. Time amarelo aqui. Time da sorte. Vamos lá pra cima deles. E acabou pra eles. Porque eu cheguei na partida e é isso. Acabou. 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 Ganhei. 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 Ó. Vamos aqui rushar. O cara já tá vindo ali. Tem um rush dele ali lendário também. Mas eu tô com o meu aqui. Meu super ultra mega lendário. O cara não vai nem tancar quando eu chegar. Fazer clutch era calvo, hein? Ainda bem que ele não fez. Nossa. Demorou pra quebrar a cama. Coloquei bloco. Trapado. Cês querem aprender aí? Tem vídeo no canal ensinando ao WTAP aqui. Lendário. Vamos aqui no PVP. Aí. Ganhei. Veja. Sempre soube. Sempre soube. Desde o início. Desde o princípio. Bora pra cima. Bora pra cima. Sem medo. Sem nada. Sem medo. Sem nada não. Porque eu tenho bloco. Mas tirando isso. Vamos aqui. Vamos acabar com eles. Vamos lá. Aqui ó. GG. Acabou pra ele também. Acabou pra esse time aí. Ele vai quebrar ali o vermelho. Eu vou quebrar ele. É isso. É a lei da natureza. É a lei do BW. E GG. Já levei a cama dele aqui. Colocar protection. Vamos ver quem vai perder ali. Ganhar o vermelho. Vermelho perdeu. Ok. Vamos terminar lá o azul. O azul parece que, né? Quebrou a cama do cara. E ainda sobreviveu. Tá jogando bem, hein? Cara, minha setinha do nada. Vai lá pro outro lado do universo. Mas tá tudo de boa. Eu não tenho armadura. O cara tá lá no meio? Não. Tá lá no Dima. Vamos aqui no meio. Tinho de esmeralda. Pra mim conseguir aqui... Deixa eu ver. Sei lá. Alguma coisa, né? Eu vou já em alguma base ali. Porque eu tenho mais visão aqui do jogo. Aqui. Já bora ver ali o cara que vai ruxar em mim. O que ele vai fazer? Será que ele vai ruxar agora? Será que ele vai ruxar depois? Será que minha renderização tá mestre, né? Tô enxergando tudo. Ele melhorou. Ali o cara ali vai ruxar naquela base. Tô cinza. Olha, não tô aqui. Eu não tô aqui. Eu nem vou me aproveitar dessa situação, galera. Nem vou me aproveitar mesmo. Não tô correndo. Nem vou fingir que eu vou pra um lado e ir pro outro. Nem ganhei essa partida aqui. Nem combeu o cara, tá ligado? GG aqui. Beleza. O cara me eliminou. É só eu e ele. Então tá tudo de boa. Eu guardei tudo que eu precisava aqui no baú aqui. Agilidade. Que comprar isso, 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 isso. Estilingue é sempre bom. Mais disso. Beleza. Vou organizar aqui o inventário. O cara que eu acho que vai ser um pouquinho osso pra me levar. Mas nada impossível. Nada muito difícil. Nada horrível. Tá ligado? Tudo nos conformes. Olha. Bolo de fogo. Beleza. Ele vai usar pra vir cá. Ele tá com estilingue. Eu não sou bobo. Ele deve estar com bola de fogo. Espero muito que ele venha aqui na minha base. Não vou negar não. Tá ligado? Mas se ele não for vir. Cadê o maluco? Que susto, velho. Achei que o cara ia vir. Eu ia... Beleza. Então, próximo partido aqui. Eu acho que essa daqui é a última. Não tem... Não tem como não ser a última ali. Tamo nesse mapa aqui. Também muito lendário. Bora aqui pra cima de todo mundo. O cara mandou uns negócios ali muito loucos no chat. Mas tá. Beleza. Vamos comprar aqui bloco logo. Vamos ver o que vai acontecer ali. O que nosso parceirinho vai fazer. Olha. Ele tá andando ali pra frente da base. Beleza. Já tô preparado. Um pack de bloco. Não tem como dar errado. Time verde. Nossa senhora. O que é isso? Vamos acabar com todo mundo aqui nessa partida. Ah, ó. Time amarelo. Time amarelo fez essa proteção. Vamos aqui pra cima. Que nem um maluco mesmo. É isso. Sem pensar. Sem pensar muito. Derrubei na mão. Vamos quebrar aqui pra ficar bonito na play. Foi play? Ah, não. Ainda tá viva. Mas tá. Não tem problema. Vamos aqui eliminar ela agora. Vamos, vamos, vamos. Ah, na moral. Morri. Morri. Caraca, velho. O maluco tá ali na minha base. De boa, Estivão. De boa. Sem rancor, meu parceiro. Se eu não levar um hit a mais aqui, eu vou acabar morrendo. Ou seja. Ah, ok, 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 ok. Tirei a base dela ali, né? Então, ele tirou a base minha. Nada mais justa. Porque o maluco já tava vindo em cima de mim. Ele tá mesmo. Salvão. Fica esperto não, Estivão. Se eu tiver, né? Kid. Ah, ah. Que que não foi atacar o vermelho? O vermelho ali de boa, mano. Ah, vou entender. Agora ele não fez o trabalho dele, eu vou ter que fazer pra ele, né? Vou ter que matar aquele vermelho. Primeiro tem que tá ele mandando um steam aí, né? Esse negócio tá bugado. Tá me dando medo. Cuidado, galera. Quase que eu morri. Se não morri, é. Olha ali. Não tem ninguém aqui. Acabou pra ele. Acabou, acabou, acabou. É, já, já. Mais uma cama pra conta. Muita gente sem cama. Que delícia. Olha, dá pra colocar sharp? É claro que dá. Vamos lá pra cima. Olha ali. Esse jogo tá muito lendário. Todo mundo compra estilingue, menos eu. Então, vamos comprar também. Estilingue é muito topê. Cara, eu tenho que começar a comprar muito estilingue. Porque, na moral, estilingue é muito lendário agora. Lendário demais. Dos itens mais OP, mano. É muito roubado. Que isso? Meu time C tá maluco. Time Rosa é o único que tem base? É assim que eu gosto. Vem pra cima. Vem. Vem. Vem que eu tenho três bolas de fogo aqui. Confia que você não vai ficar no vácuo. Tchau. Tchau. Vazei, meu parceiro. Vazei. Olha ali, ali certinho. Que que é isso? Amassei. Põe minha cama. Aliás, agora é minha, né? Eu peguei pra mim. Mas agora o cara deve tá com o quê, né? No zóio. Deve tá querendo matar com todas as forças do mundo. Deve tá, né? Querendo matar. Deve tá lá no meio. Com esmeralda. Pauzinho. Tendo uma armadura de Dimas. Mais lendário do mundo. Com as poções de invisibilidade mais invisível do universo. E eu tô aqui. De boa. E trap. Quem tiver na minha base vai levar uma surpresinha. Parece que eu vou de arrastar. Arrastar. Galera. Nossa, essa bolinha aqui é muito boa. Ela substitui TNT, cara. Você não precisa colocar TNT, ó. Se liga só. Tá ali, ó. Tem um time ali, ó. Time vermelho. Só tô pegando aqui os Dimas. Localizando os caras. Tem outro cara ali, ó. Aquela lá, a primeira, né? Aquela lá nem é muito perigo pra mim. O que me incomoda aqui é quem matou o Rosa. Quem matou o Rosa. Não, ele desconectou. Então, ninguém me incomoda aqui, não. Tá tudo de boa. Ganhei essa partida. E já. Acabou. É só eu ficar aqui, galera. É só eu ficar aqui. Eu pegar na esmeralda. Acabou pra eles. Acabou. Tô dominando aqui o meio. A esmeralda é todas minhas. Todas minhas. Três players. 1v1, 1v1, 1v1. Olha isso daqui. Invisível. Calvo. Que que é isso, cara? O cara é desumilde. Tá, morreu. Cara, ele tava segurando a escada. Ou segurando a espada. Quem faz isso? Pode fazer isso, não. Se é invisível, tem que ficar invisível. Segura nada. Será que eu faço uma play, galera? Vocês tão querendo play? Deixa eu fazer uma play. Eu vou tentar comprar enderpeel. Eu faço uma playzinha. Deixa eu ver. Ó, eu morrendo de bola de fogo. Não foi dessa vez, não. Vamos aqui pegar isso, 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 isso. E eu também quero uma enderpeel. Olha. Se eu morrer, eu vou morrer com estímulo. Oh yeah, baby. Que que é isso? Olha essa ponte, velho. Que ponte meio estranha. Tá meio... Sei lá, cara. Será que valeu a pena fazer uma ponte, tipo, diagonal nesse sentido, assim? Será que valeu a pena? Eu não sei, tá ligado? Eu fico... É, não vou questionar. Meu Deus do céu. Tá lagado. Ó, tá de boa. Olha lá. A ponte é tão cabulosa que tá lagando minha neta. Ó, se eu errar essa jogada aqui, acabou pra mim. Então, tchau, galera. O vídeo acabou. Acabou nada, sou. Sou o melhor. Acabou, acabou. Agora acabou. Ganhei, tchau. Beleza, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, se você chegou até aqui, você é lendário. Muito obrigado por isso. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E tem esse vídeo novo aí. Não, novo não. É antigo. Mas esse vídeo aí é como fazer WTAP lendariamente. É isso aí. E espero que vocês assistam esse vídeo aí também. É isso. Acabou o vídeo. Tchau. E fui. Fui.